Você acredita que em vida inteligente fora da Terra? É uma pergunta que você já respondeu, mas veja bem, a Virgínia acabou de perguntar isso. Eu falei, tudo bem, vamos perguntar, né? Está certo, está certo. Claro, claro que eu acredito. Tanto é que vamos fazer um cálculo básico. Então, como astrônomo, posso dizer que isso na nossa galáxia tem uma base de entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Muitas estrelas. Bilhões de estrelas. Então, tá, dessas 200 bilhões de estrelas, 40 bilhões dessas são estrelas igual ao nosso Sol. Fazendo um cálculo bem rápido, tá? Então, 40 bilhões de estrelas igual ao nosso Sol. Se o nosso sistema solar tem uma base de 8 planetas, eu vou arredondar para 10 planetas, tá? Então, 40 bilhões de estrelas vezes 10 mundos, vamos ter o quê? 400 bilhões de planetas com características como a Terra. Então, a probabilidade é muito grande de ter vida física, tá? Porque também existe a vida espiritual em outros mundos, né? Assim como ao redor do nosso planeta existem planos espirituais, né? Mas também a chance é muito grande de ter vidas físicas também em outros planetas aí. Ah, lembrando, tá? Isso só é a nossa galáxia, né? Sem contar que existem aí infinitas galáxias. O número é infinito. Então, só a nossa galáxia podemos chutar aí, por exemplo, 40 bilhões de mundos igual, aí com chance de desenvolver vida. Igual a Terra, né? Então, é uma chance muito, 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 muito alta, tá? E eles podem acessar simplesmente, por exemplo, sair da galáxia de Andrômeda até o nosso sistema solar em questão de pouco tempo. Simplesmente em zero segundo teletransportando. Teletransportando. Inclusive, eu acredito que o próprio Sol, nosso Sol, ele pode servir como um estarguês, como um portão estelar, tá? Um portão estelar natural, né? Eles podem utilizar a energia solar para poder fazer esse tipo de coisa. Para poder fazer teletransportes, né? O que mais tem no espaço é energia de graça. O que mais tem no espaço é energia solar para poder fazer esse tipo de coisa.